Alô, Toninho Júnior! Vem com tudo! Quanta honra, Débora Cruz! Irma desse batuque! Alô, Madureira! Alô, Jogo Cruz! É hora do show, Portela! O céu expandece em seu portado de estrelas Um mundo azul e branco sem fronteiras De Paulo, Benjamin, de Oliveira Sonhar, imortalizar Samba, semear, germinar Portela! Portela! O meu coração se deixou levar Sete anos de glória, marcados na história Vitórias, nossa bandeira Foi aclamada, eternizada Mareia! Mareia! A majestade do samba Candeia! Quanta emoção! Foi morar no infinito e virou constelação Mareia! Mareia! A majestade do samba Candeia! Quanta emoção! Foi morar no infinito e virou constelação Mas deixa, deixa, deixa-me encantar Nos corpos de areia revelar Amar é bom demais É sinônimo de paz O azul que vem do infinito O canto mais bonito Faz na Tureira de novo sonhar Da batida do tambor Da batida do tambor A majestade da bairro far A águia regredora fez meu corpo arrepiar Da batida do tambor Da majestade da bairro far A águia regredora fez meu corpo arrepiar A voz do samba recuou O sonho se profetizou Quando a sirene tocar Deixa a lágrima rolar Celeiro de bambás Eterna paixão Para impulsar meu coração Boa viagem Quem natal é saudade Transforma tristeza em felicidade Portela Salve São Sebastião Traz mais uma estela pro meu bar Pavilhão Boa viagem Quem natal é saudade Transforma tristeza em felicidade Portela Salve São Sebastião Traz mais uma estela pro meu bar Pavilhão O céu Esplandece em seu portário de estrelas Um mundo azul e branco Sem fronteiras De Paulo, Benjamin e Oliveira Sonhar, imortalizar Samba, semear, germinar Portela O meu coração se deixou levar Sete anos de glória Marcaram na história Vitórias Nossa bandeira Foi aclamada Eternizada Clareia Clareia A majestade do samba Candeia Foi ter moção Foi morar no infinito e virou Costelação Clareia A majestade do samba Clareia Foi ter moção Foi morar no infinito e virou Costelação Deixa, deixa-me encantar Os pontos de areia Reveira Amar É bom demais É sinônimo de paz O azul que vem do infinito O canto mais bonito As manureiras de novo sonhar Na batida do tambor A majestade do samba A águia revedora Fez meu corpo arrepiar Na batida do tambor A majestade do fardo A águia revedora Fez meu corpo arrepiar A voz A voz do samba Eclou O sonho se profetizou O que? Bota a sirene tocar Deixa Deixa a lágrima rolar Serenho de bambas É a terra da paixão Alegria, alegria A cruzada o coração Vou amiar Vem matar a saudade Transforma a tristeza Em felicidade Fortela Fortela Salve São Sebastião Traz mais uma estela Pro meu pavilhão Vem matar a saudade Vem matar a saudade Transforma a tristeza Em felicidade Fortela Salve São Sebastião Traz mais uma estela Pro meu pavilhão Fortela Fortela Salve São Sebastião Traz mais uma estela Pro meu pavilhão Irma nesse batuque Tchau Tchau Tchau